Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos ao Rubble Club! É isso mesmo, um jogo que parece tambogás, mas é super diferente, não é mesmo, bonequinho? Hahaha, bom demais! Mas, gente, é o seguinte, no último vídeo eu desbloqueei o novo passe desse jogo, porque eu fiquei bastante feliz com esse jogo, galera. Nossa, gostei demais! Mas é o seguinte, eu não consegui pegar a esquizinha, né? Que é muito da hora essa esquizinha aqui, ó, Comandante Estelar. E ela está no level 20, porque eu não completei todas as missões. E aqui eu tenho 3 missões que eu preciso urgentemente completar, até porque são missões que vão me dar 250 de pontos do passe, pra poder liberar essas recompensas aqui. E espero eu que a gente consiga pegar o Comandante Estelar ainda hoje. Mas tudo isso a gente vai estar fazendo aqui no novo modo, né? No modo que está aparecendo aqui, pelo menos, né? É evento que vai acabar daqui 10 horas, que é Vem no X1. É um modo onde a gente tem que ser só pancadaria e vamos estar solo. É um X1, literalmente. Então, antes da gente começar, já deixa o like e se inscreve nesse astronauta feliz, rapaz. Não é, meu filho? Vai deixar você feliz, olha lá. Tá vendo, gente? Então deixa o like e se inscreve. E bora que bora que hoje, meu filho, a gente só está no ritmo da pancadaria, rapaz. Vem que vem. Aí, ó, campo da pancadaria vai ser lá no futebol. Seguinte, a gosma, a gente vai ter que fazer o nosso oponente cair na gosma. E lembrando que os pisos nossos aqui, que é esses quadradinhos que estão aqui no chão, ó, vai começar a cair. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Libera nós aí, meu filho. Oxi, tá sozinho aqui? Uai, e aí, gente? Será que eu dei o WO? Será? Ah, não, não. O carinha apareceu ali, galera. Eu achei que tinha dado WO na partida. Ei, meu filho, vem que vem, meu filho. Vou pegar essa bola de hamster e vai ver. Vou pegar essa bola de hamster e vai ver. Eita, ele pegou o canhão. Nossa! Canhão ou bola de hamster? Quem será que ganha? Que da hora, mano. Esse bola de x1 dá pra gente poder testar meio que esses acessórios, essas habilidades. Eita, eita. Ó, vem que vem, meu filho. Vem, vem. Eita, o cara me nocauteou. Nossa, o canhão é bem melhor. Você tá doido? Nossa, o carinha me pegou ali de uma forma. Ó, ó. Vem que vem, meu filho. Vamos brincar de bola. Vamos brincar de bola aqui, ó. O primeiro que cai na lava, vence. Nossa, mano. Eita, eita. O cara... Ó, galera. O mais legal é esse guarda da chuvinha aqui, né? Tá? Não é por nada, não. Olha só como é que ele consegue empurrar o player. Até na gosma ali facilmente, pessoal. Olha isso. Eu vou ter que pegar aquele guarda da chuva de novo. Oxu, o carinha pegou ali, ó. Ah, agora você tá vindo na força bruta, não é mesmo? Vai vir aí com o quê? Eita, joguei, joguei. Nossa, quase esse carinha deu muita sorte. Quase que eu joguei ele ali, ó. Meu filho, vai eliminar, não? Vai eliminar, não? Ah, não. Não pega a bola de ramps, não. Não pega, não, pega, não, por favor, meu filho. Não pega a bola de ramps, não. Aí, boa. Peguei. Vem no x1, rapazinho. Galera, eu tô gostando demais desse modo x1. Nossa, melhor modo. Ah, consegui. Ganhei. Ganhei no modo x1. Se o player cai na lava, é isso, galera. Já era. A gente ganha. Boa demais, troféuzinho pra gente. Aí, ó. Ó o Marujo falando com nós ali. É disso que eu tô falando. Vamos ver se realmente tá dando pra gente poder concluir as missões? Eu acho que dá, né, galera? Eu acho que tá dando. Vamos ver. Ah, tá completando. Nossa, 300 socos, galera. 200 socos. É muita coisa. Mas vamos conseguir. Nesse modo, eu confio que a gente vai conseguir, rapaz. É tanto soco que a gente dá ali. Bora lá, então. O próximo mapa vai ser lá no campo. Uai, que isso? Parou no mesmo mapa, gente. Que que é isso, rapaz? Será que é só esse mapa que tem no modo x1? Eu não tô acreditando. Vamos ver. Vamos ver se é, né? Mas agora eu pensei em fazer uma coisa diferente. Vou só no soquinho mesmo, tá? Não vou utilizar nenhuma habilidade. É um desafio que eu vou tá fazendo aqui. Será que eu vou conseguir? Até porque eu preciso dar 100... 300 socos e 200, né? Mas pra isso, eu só posso fazer sem habilidade. Eu acho eu, né? Acredito eu. Vem que vem, meu filho. Você tá querendo vir na habilidade? Ó! Eita, esse cara aqui tá vindo na... Eu tô querendo vir no soco mesmo. Ah, não. Não, não. Ok, ó. Vem. Vem que vem, meu filho. Vem que vem. Vou deixar você pegar, não. Vou deixar você pegar, não. Vou deixar você pegar, não. Ok, ó. Nossa! Vamos pegar ele, galera. Vamos lá. Vamos ganhar agora. Gente, tô animado, pessoal. Nunca ganhei assim. Ai, ai, ai. Não consegui jogar ele, não. Nossa, 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 nossa. Nossa, rapaz, eu acho que esse cara tá bravo comigo, tá? Porque ele tá falando, nossa, esse cara não deixa eu pegar um... Um negócio, pessoal. Um daqueles emotes ali, ó. Ah lá, conseguimos jogar ele e ganhamos novamente. Ai, ai, ai. Tamo bom demais nesse modo. Gente, eu tô gostando demais, tá? Ai, ó. Tem uma coisa nova pra gente poder coletar aqui. O que que é? Lança balões. Ah, tá. É o que o Karen tava jogando na gente ali agora, ó. Ah lá, a gente vai poder evoluir esse lança balões pro level 3. E vai aumentar a nossa duração pra um segundo a mais. Não, isso é... Ô, gente. Tem uma coisa que o pessoal tava... Deve estar com dúvida aí. Que é o seguinte. Essas engenhocas, eu chamo elas de emotes porque é literalmente um emote que nos dá poderes. Essa daqui é a mais... Nossa, essa daqui é muito top. Além dessa, tem o... Tem o imã também que é muito... Você consegue puxar o player e deixar ele em cima de você. Gente, é muito... É muito... É muito... Mas, ó. Uma dúvida que vocês estavam tendo é que tem os emotes normais, né? E tem os emotes da temporada do jogo. Que são esses emotes aqui personalizados, tá vendo, ó? Com essas naves aqui. E eu tô precisando também completar aqui também, tá? Cada vez que eu uso esses emotes aqui, eu consigo, ó, pegar essas recompensas. Tipo, esse emote, essas skinzinhas e muito mais. Tamo com 5 coroas. Vamos tentar chegar a 10 porque a gente ganha um visual raro aleatório. E bora que bora mais uma vez no X1. Vamos ver se agora pelo menos para um mapa diferente pra nós, né? Porque tá difícil, hein, rapaz. Eita aí. Só para só lá no mapa do futebol. Ô, gente. Para. Ah, boa demais. Boa demais, pessoal. Derrupa o seu oponente do mapa. Caí nos pisos. Caí na... Ah, é a mesma coisa, né, pessoal? O que você tem que fazer no mapa é a mesma coisa. O negócio aqui é que mudou o mapa. Aí sim. Aí eu gostei. Vamos lá. Mas bora ver o que a gente consegue fazer aqui agora, ó. Eita aí. Tem um ringue de boxe. Vem que vem no ringue, meu filho. A batalha... Eita, ele tá vindo com marchão. Ai, ai, ai. Vou ter que pegar essa cadeira aqui, ó. Pera, pera, pera. Vou pegar a cadeira. Cadê ele? Pode vir. Tá vindo o ringue aqui, ó. Aqui, ó. Aí, aí. Tá vindo mesmo, gente. Eita aí, tá. Aqui, aqui, ó. Não, 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 não. Tava brincando, tava brincando, não. Eu tava brincando, tava brincando, meu filho. Tava brincando, tava brincando. Eita, o ringue vai direto pra água ali. Ah, você tá de brincadeira que esse ringue vai direto pra água. Nossa! Não, não, não. Eu não vou brincar com ele não Eu não vou brincar com ele de jeito nenhum Vou pegar esse emote agora Cadê ele? Cadê ele? Sumiu O menino sumiu Eita, pegou o cubo de gelo ali, ó Vem que vem, meu filho, vem que vem Você quer enfrentar? Pelo machado, ó, vem que vem Ai, 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 acabou o tempo do emote ali Gente, esse ringue aqui é muito perigoso, mano É mais perigoso do que o ringue O negócio lá de futebol, o mapa de futebol Nossa Nossa, pega nós, meu filho Pega nós, que nós tá aí voando Literalmente, o cara fez a gente voar ali, ó Não, 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 não Por que que eu fui falar? Por que que eu fui falar? Gente, ele acabou ganhando De mim aqui, rapaz, olha, olha Olha lá, e o Maru está voando, fica suando de mim ainda, né, Maru? Estou sabendo, primeiro de muitos Mas vamos lá, pessoal, vamos tentar ganhar Faz parte, né, perder, né, faz parte Ó, acabei de clicar aqui pra poder jogar E já parou já um novo mapa E um player também, na hora Essa partida promete, hein Promete ser a partida mais É... Batalhar mais difícil que ser E olha só, o caramba tá com skin mó diferente Eu nunca vi essa skin aqui no jogo, não? Bora lá, Maru, solta nós aí, meu filho Solta nós que nós tá precisando batalhar aqui, meu filho Agora nós tá precisando da missão Vamos ver quem vai sair o ventorioso aqui, ó Eu preciso de 10... Eu tô precisando de 10 coroas Mas não é à toa, não, rapaz Nós vai ter que batalhar Cadê o menino? Eita, parece que o nosso inimigo aí tá perdido pelo mapa Que eu não tô conseguindo achar ele Ou será que eu nem encontro ele até agora? Eu, hein, gente, eu tô mais perdido Ah, ele ali, ó Ele ali, ó Vem, vem, meu filho Você tá procurando, não? Também tô te procurando Também tô te procurando Eita, eita Ai, ai, ai Vamos nocautear ele aqui agora, ó Boa, boa Vamos finalizar essa partida rápido, gente Vamos finalizar essa partida rápido É isso aí Ele salvou, ele salvou Nossa, ele se salvou Ele se salvou Ô, eu não acredito Gente, dá um troféu pra ele mesmo, rapaz Porque o menino é bruto mesmo Cadê o guarda-chuva? Ixi Haha, sempre já chegou lá Ah, não, não, não Calma, calma, calma Espera aí eu tenho emotizinho também, meu filho Pra não ir batalhar aqui justamente, entendeu? Justamente, certamente Ô, beleza Ok Pega ele, pega ele Não, 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 não Deixa eu pegar esse emote aqui, pessoal Vou eliminar ele com esse emote aqui agora, ó Ó, vem que vem Vem que vem Ah Ai, ó Boa demais, gente Boa demais Tamo conseguindo então agora Tô com... Ué, eu não tô pegando tro... Ah, meu filho Você tá de brincadeira Eu tô pegando é troféu Aqui não ganha coroa não Não ganha não, gente Ganha é troféu mesmo Coroa pega aqui, ó Ah, tá Todos contra todos Fazer o seguinte então, pessoal Vamos pegar aqui no todos contra todos Só pra gente poder ganhar essa coroa Porque eu tô precisando de um pouquinho mais de coroa aí, galera Pra gente poder pegar esse visual raro aleatório, beleza? Vamos lá então pra ver o que que acontece A gente aproveita e completa as nossas missões aí também Ó, ó o carinha aí Tá com a mesma skinzinha minha de acionada Mas só que o dele tá bem mais top, ó Ó como é que a skinzinha dele tá Vamos lá O mapa que vai parar vai ser o mapa da pancada podada Esse mapa é bem legalzinho também É um mapa... Parece que é tipo uma casa, né? Com os arbustos ali Bem legal Ué, mas peraí Esse modo eu nunca joguei, rapaz Que modo é? Eu não li Ah, você tá de brincadeira É alguma coisa súbita Súbita? Não sei o que que é isso É... Derrube outros punches Ah, tá Quem derrubar mais vence Ah, rapaz Que interessante, meus amigos Que interessante esse modo Se eu derrubar mais eles aqui A gente acaba ganhando É isso? Ah, mas eu não tava perto da gosma ali Por isso que eu não consegui Nossa, o carinha pegou ali, ó A ermite é do... Da... Dos emotes sensacionais Sensacionais Não sei como é que fala Vamos passar logo daqui Porque senão daqui a pouco a gente tá preso Ué, meu boneco tá mexendo mais Rapaz, não tá ruim aqui Tá, né, por nada não Mas, ó Olha lá, olha lá Não, agora eu vou conseguir Boa! Primeiro eliminatório aqui Ah, caí Caí, mas eu vou voltar de novo Caí, vou voltar de novo É, meu filho A gente caiu Mas vamos tentar fazer uma forma aqui De ganhar nesse trem Gente, tem um player ali Tá em primeiro lugar E já conseguiu seis Ele conseguiu seis, rapaziada Isso é muita coisa Vamos ver se eu consigo mais um agora aí, ó Descolar mais um Não, 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 não Ah, consegui foi nada E o carinha que tá com mais skill ali, ó Parece que ele tá sendo indicado Pelaquele troféuzinho ali, tá vendo? Ó, pessoal Parece que eu consegui eliminar o player ali, tá? Eita, derrotei mais um Que isso? Tu derrota sem derrotar? Eu não sei o que tá acontecendo Vamos pegar esse emotizinho aqui, ó Da dancinha, meu filho, ó Bora dançar Bora bailar, galera Bora bailar, ó Uhul Meu filho, que da hora, mano Esse emotizinho também é bem da hora Porque ele te ajuda ali Pra você poder ficar mais afastado Deve ser bom esse emotizinho aqui Lá no mapa do cupcake Gente, eu tô em terceiro lugar Nem me pergunte como eu fiz isso, tá? Porque eu não faço a mínima ideia Como é que eu fiz isso Eu só sei agora que eu tô com o Armit Ele mó bacana Ah, acabou o poder dela Nossa, que? Eu eliminei tudo isso? Ah, não, mentira Mentira, meus amigos Mentira Não, não, não Volta de novo Volta de novo 14 players Que que é isso? Fechei Fechei o quê? Fechei o quê? Fechou de quê? Eu ganhei entre o terceiro? Ah, tô em terceiro lugar Mas eu não ganhei coroa Nossa Mas fiz 14 eliminações Só batendo o recorde nesse jogo Rapaziada, tá ficando fake pra mim Tá 5 coroas ali Não consigo evoluir esse trem Eu tô querendo ganhar esse visual, gente Até porque visual aqui no jogo Não é uma coisa tão fácil de se pegar não, tá? Tipo assim Você consegue pegar Mas você tem que ter força, mano Olha lá Tem um monte de visual top aqui Tava querendo pegar esse visual lendário Tá vendo? Pelo menos tem um Não sei É tentar, né? Pegar um visual lendário Mas acessório também é muito bom Tem vários acessórios aqui que eu tava querendo pegar Então vão ter que batalhar E batalhar muito ainda Pra gente poder conseguir mais um acessório Deixa eu voltar com algumas vitórias E se faltar uma partida para 10 Eu mostro pra vocês essa partida, beleza? Voltei, galera Depois de bastante tempo Olha só o que tá sobrando pra gente poder pegar Uma coroa só Bora que bora E essa partida eu vou levar junto com vocês Vou levar vocês junto comigo, né? Eu falei tudo errado agora Vem que vem, meu filho Porque eu joguei um monte de mapa Que eu fiquei um tempão pra poder conseguir Não tava fácil E bora ver se vai dar certo Olha só aquele usinho que tava ali atrás, mano Que skin diferenciada, né? Olha só, pessoal Esse daqui Vai ser a joia da negação Que é o mapa E vamos jogar frenesi de doces, tá? Esse mapa Eu nunca mostrei aqui pra vocês no canal Mas esse mapa é muito brabo Olha isso Que que é isso? Aquela água ali, ó Que tá saindo o olho da caveirona ali, rapaz Ela joga a gente lá pra baixo A gente tem que tomar cuidado com ela E ela deixa a gente rapidão Você acha que vai deixar lento? Não, meu filho Deixa rápido Bora pegar ali, então Os cupcakes Eu não gosto muito de frenesi dos doces Eu gosto mais daquele lá de pancadaria, né? Royale E também Eu gosto muito daquele Como é que chama o nome, rapaz? Nossa Eu esqueci o nome que é agora Eu esqueci o nome do modus Desculpa, pessoal Mas eu gosto muito de um outro lá Ah, tá É o que você tem que dar bastante pancada E ganhar ponto Então Eu gosto bastante desse também Porque ele é muito bom, tá? Vou pegar esse guarda-chuva aqui Que vai ajudar a gente Bora que bora Vamos tentar desviar alguém aqui Daquelas Daqueles cupcakes Eita É só o cupcake vindo de graça Pra nós aqui, rapaz Bom demais Bora pegar um cupcake ali Que tá livre Ah, agora não tá mais, não Agora não tá mais, não Ó, sai que sai, meu filho Sai que sai Que eu tô tentando pegar aquele cupcake ali, ó Ok, beleza Bora que bora Nossa, a galera tá muito Ligeira, pessoal O pessoal tá muito ligeira Com esses cupcakes, ó Tem um liberto aqui, ó Liberadão pra nós Será que é pra nós? Bora ver, ó Chegamos aqui Bora lá Eita, ele tá aqui? Que isso? Onde é que ele tá? Não, 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 não Não pega não, não pega não Vamos lá, bora que bora Bora, bora, vamos pegar ele Rapaz, ele tá aqui no final do lago, mano Ai, o pessoal vai pegar O pessoal vai pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Não, 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 não Não tem que pegar Nossa, é bem na beiradinha aqui, ó Beleza, peguei os cupcakes aqui Quase que eu fui de F Bora aqui, bora Não, não, não Me eliminaram Me eliminaram Mas eu tô com 11 pontos 11 cupcakes E uma coisa que eu não tinha visto aqui antes, pessoal É que se a gente bater a meta de 36 cupcakes A gente ganha o jogo É literalmente assim Bateu, ganhou, entendeu? Ah, não Joguei ele pra minha frente, rapaz Joga ele pra trás aí Não Joga ele pra trás O que é que eu tô jogando pra cá? Aqui, beleza Boa Bora que bora Eu preciso pegar aqui esse cupcake, ó Ó, ó, ali, ó De graça, galera De graça ali, ó De graça ali no chão Rapaz, o negócio não tá fácil Não, rapaz O negócio tá fácil, não Eu acho que se eu pegar um cupcake Que já tá bom pra mim Do jeito que tá Não tem jeito Vamos jogar esse carinha aqui, ó Ó, ó, ó Agora, meu filho Agora aqui é no X1, ó Agora aqui é no X1, ó Ó, ó, vem que vem, meu filho Ó, ó Eita, eita, eita Nossa Eu, hein Vou deixar ele pra trás Eu vou deixar ele pra trás Vou pegar meu cupcake Vou jogar ele pra cá Boa, boa, boa Aê, meu filho 15 cupcake Mas o pessoal já tá muito na frente do que eu aqui Eu não tô acreditando Será que eu vou conseguir vencer essa partida, gente? O que é que vocês acham? Comentem pra mim E torçam aí pra mim, pessoal Pra eu poder ganhar, pessoal Porque eu tô precisando, beleza? Bora que bora Vamos lá, meu filho Vamos que bora O que é isso? O campeão tá ali, rapaz? Ah, é porque ele não tá com nenhum cupcake na mão Isso quer dizer que tá bom pra nós, né? Se não tiver com nenhum cupcake A gente vai conseguir pegar mais aí Olha lá, dois cupcake livres, pessoal Duas daquelas cestinhas de cupcake livre O que, ó Vem na mão, vem na mão, vem na mão Papai, vem na mão Vem na mão, vem na mão Vou correr, vou correr, vou correr, vou correr Não, não, não Não, não, não Pegaram ali, ó Pegaram minhas antes de cupcake Tava na minha mão, gente Tava na minha mão A mina de ouro tava na minha mão Agora tá aqui, ó Boiando Ok? Vou jogar ela pra fora Bora que bora Mas eu tô querendo muito ganhar agora, pessoal Vamos ver se a gente vai conseguir Mas tá sendo difícil O pessoal é bom, mano O pessoal é muito bom, galera Eu, tipo assim Eu tava vendo que não é bote, pessoal A galera tá jogando aqui, literalmente Nova cesta de cupcake chegou Vou tentar sair aqui desse laguinho Que ele fica empurrando a gente, ó Beleza Vamos lá atrás Dessa cesta de cupcake E o legal é que ela fica parando bem perto aqui Da água Mas ela... Não, não, não Vem quebrar Fica, fica, fica Fica boa demais, meus amigos Boa demais Ó, ó Fugiu Fugiu pela água Boa demais Aí, pessoal Ó Vou fugir de novo Vou fugir de novo Não, não, não Não vai pegar não Vai pegar não Nossa, galera Quase que eu consegui upar aqui Tudo que eu precisava Boa, boa Já peguei aqui, ó Por mais que ela tá vazia Ela tá ainda aqui, ó Pegamos 29 cupcakes Agora 30 O que vai deixar a gente dentro do jogo, hein Daqui a pouco, hein Tá, eu preciso pegar mais uma cesta de cupcakes Ou só alguns cupcakes mesmo separados Pra mim já tá muito bom Ah, mano Fechou a partida O Nando ganhou, rapaz Parabéns, Nando Ah, eu sim do sim Muito parabéns, rapaz Você mereceu Mereceu demais É, galera Vamos ter que jogar mais uma, hein Tô falando com vocês Que essa partida tá difícil Tô jogando até mais uma vez Mano, eu acho que eu tô muito ruim Pra poder falar a verdade Preciso melhorar Mas tá indo bem Ah lá O Nando entrou de novo na partida Tá ali ele, ó Provavelmente deve ser ele, né E aí vai parar um mapa Que eu nunca joguei Que isso? É o indo para Tiltado Tiltado? Tiltado Pancadaria Pancadaria Royale Que isso, rapaziada Ah, é como se fosse aqueles Ah, não Pera aí Calma Eu já joguei esse mapa aqui já Só que eu não lembrava Eu não lembro o nome dele Ah, sim Rapaz, é aquele mapinha lá Que tem esses trenzinhos redondos Gente, se batendo aqui Esse trenzinho redondo ali, ó Com X, ó Ele vai tirar Ele vai te dar um X Em cima de você É isso mesmo Vai te dar um X Em cima de você ali Então tem que tomar o maior cuidado possível Ó, ó Vem aqui, vem, meu filho Vem aqui, vem Ó, ó Vem aqui, vem Ó, ó Vem aqui, vem, meu filho Vem aqui, vem Cadê ele? Cadê ele? Vamos pegar esse gelinho E esse daqui, pessoal Como é o último player Que ficar de pé É mais tranquilão Esse eu gosto de ganhar, mano Eu só não sei se eu vou conseguir ganhar Literalmente aqui nesse negócio agora Mas eu gosto de ganhar nesse mapa, ó Beleza Vamos sair correndo aqui mesmo Vamos tacar os play, galera Vamos tacar os play Que é isso que vai dar vantagem pra nós, ó Beleza Beleza Vem que vem Vem que vem, meu filho Vem que vem Ó, ó Passei por baixo Passei por baixo Nossa, galera É muito difícil, mano Eliminar alguém aqui, ó Beleza Vai, vai, vai Ok, ok Eliminei um Eliminei um Derrotado, galera Consegui derrotar mais um Muito demais Chegar aonde? Vamos chegar Tem sete players vivos Contando comigo Nossa, agora são quatro, né São quatro players vivos Vou tentar atrapalhar esse play aqui, ó Vou jogar ele aqui pro lado aqui Rapaz, eu tô correndo aqui E muito perdido, tá Tô muito perdido, rapaz Tô muito perdido Tô tentando aqui, ó Pegar esse play aqui, ó Nossa, vai, vai Beleza, galera Consegui Uhul Um pontinho pra nós, meu filho Não é que a bexiga d'água deu certo, mano Eu achei que essa bexiga d'água Que era ruim Mas não é não, mano Tem que saber utilizar ela Ok Vou tacar esse play pra cá, ó Eita Ele minocoteou Como é que ele conseguiu Minocote, rapaziada Ele tá muito bom Esse player aqui, mano Vamos jogar ele aqui Nossa, quase que eu caí Eu Não, parece até brincadeira, gente Quase que eu caí Agora tá eu contra esse player aqui, gente Vamos ver quem vai ser o grande Ganhador Nossa, ficar perto desse negócio aqui Do X aqui é muito perigoso, rapaz Eita Ganhei? Ganhei ou não ganhei? Não ganhei não, né Agora vem Agora vem Não, não, não Não joga, não, não Não joga, não, não Aí, boa, galera Eu me salvei Eu me salvei Meu filho, eu me salvei Não, 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 não Brincadeira Eu fiquei em segundo lugar Rapaz, essa aqui foi muito por quase, gente Foi muito por quase Calma, calma Não queremos cânico Vou tentar ganhar uma linha e off mesmo Porque tá difícil Até que enfim, pessoal Nossa, não tava aguentando mais, pessoal Não tem essa coroinha aqui, ó Nossa, depois de muito tempo Consegui ganhar em primeiro lugar Agora a gente vai poder desbloquear o que a gente precisa, né O guarda-chuva Na verdade, até o mato que a gente precisa, né Vamos pegar esse guarda-chuva aqui Que é as cartas dos emotizinhos, né Um pouquinho mais de ouro pra gente, né E temos aqui o passe, tá Daqui a pouco eu vou pegar a skinzinha, pessoal Mas calma aí Calma, calma Daqui a pouco eu vou pegar essa skinzinha Porque eu sei que vocês estão querendo ver que skin é essa Temos aí as engenhocas colecionáveis também Pra gente poder aumentar O guarda-chuva Mais moedinhas aí de ouro Vamos acumulando ouro Porque eu tava pensando em fazer em algum vídeo A gente gastando esses ouros O que a gente tem, ó 1170 Muita coisa boa ali Mas o que eu tava mais animado é essa daqui, ó 10 coroas Eu consigo pegar um visual raro, aleatório Bora ver então qual vai ser esse visual Bora Triangular, galera Você tá de brincadeira Triangular, deixa eu ver Cadê Opa Boa, mano Acho que foi até legal aí Com a skinzinha aí do astronauta Que isso Ah, gente Foi uma skinzinha Diferente Foi, mas foi legal, mano É tipo uma texturinha bacana Entendeu Top demais, né, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de ver os outros vídeos aqui do canal A gente tá gravando um monte de vídeos aí E lembrando Se vocês quiserem mais vídeos de Humble Club Deixa o like e se inscreve Tamo junto